Jesus estava falando sobre cruz, sobre missão, o evangelho é cruz, o evangelho não é para ficar massageando o ego das pessoas não o evangelho é para confrontar as nossas atitudes, para mostrar os nossos erros, a bíblia é um espelho, o Tiago fala isso e quando a gente olha para a bíblia, já viu aquela expressão, ô fulano se olha no espelho, é ou não é? essa pessoa está enchendo a paciência, não é assim? ô meu amigo, vai se olhar no espelho e tal, e é verdade para que a gente se olha no espelho? para poder corrigir, arrumar, o cabelo está torto, a gravata e tal e você olha no espelho, ele vai mostrar tudo que está diante dele ali, se tiver qualquer coisa errada no seu rosto na sua face, na sua roupa, o espelho vai mostrar, vai ou não vai? às vezes é uma sujeira que você não consegue enxergar está aqui, está aqui, o teu olho não alcança, mas você vai no espelho, o espelho vai mostrar que tem uma sujeira na sua roupa, é ou não é? a bíblia é assim, quando você começa a ler ela, ela vai mostrar tanto os seus acertos as suas qualidades, porque tem aqui, mas ela vai mostrar também os seus defeitos e o evangelho é isso, ele não é só bênção não, ele é bênção, ele é glória, a glória de Deus mas para que isso aconteça, eu tenho que passar pela cruz eu tenho que carregar a minha cruz, eu tenho que seguir a minha missão, eu tenho que trilhar pelo caminho da obediência Jesus estava falando sobre cruz, sobre a missão, sobre o caminho que ele teria que trilhar, que teria que morrer, padecer iria ser blasfemado, iriam cuspir nele, iriam matá-lo e aqueles discípulos estavam querendo sentar na glória dele e as vezes nós pedimos, as vezes nós buscamos Deus na intenção de receber glória mas o evangelho não é glória, o evangelho é cruz e se a gente não entende isso, o diabo nos engana facilmente facilmente irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a glória desse mundo, a glória desses homens e quando a gente tenta fugir da cruz de Jesus Cristo o homem, isso aqui eu aprendi com o pastor Jaime, ele sempre pregou sobre isso o homem não tem estrutura para ser adorado não tem, o homem não tem estrutura quando a pessoa começa a querer ser exaltada ou se exaltar é um passo para a queda porque a glória desse mundo é sinal que o diabo já está no coração dela a pessoa quando vai recebendo glória é forte o que eu vou falar aqui, mas é verdade quando a pessoa começa a receber glória dos homens pode ser que ela já se dobrou diante de Satanás é pesado então nós temos que tomar muito cuidado com a glória assim porém o senhor o senhor